Não, o Pelé é uma pessoa diferente, Pelé é outro gênero diferente. Pelé era um homem igual. Eu sempre fui um homem que preparava a jogada para o Pelé. Eu, dele não tem nada o que falar, para mim ele é um amigo, é o rei do futebol, tudo bem. Eu fico sendo no segundo plano. Eu estou feliz com isso.